Fala galera, tô mais aqui no vídeo, hoje vai ser um novo vídeo de Plants vs Zombies 2 No último vídeo paramos aqui na fase 12 e vamos pra fase 13, que não joguei a fase 13 ainda E vamos jogar, vamos ver se a gente consegue ir pelo menos até a fase 16 É, não tem como eu fazer um vídeo pessoal de, da fase 1 até a última fase, que a última fase é a fase... É, até a fase 24, não tem como, porque aí o vídeo seria uma hora, ia ser muito longo E eu não sei se vocês gostam de vídeos assim, tão longos, e nem sei se tão curtos Então eu faço vídeo assim, de 10 a 50 minutos, vídeo de uma hora que eu faço, é bem difícil de eu fazer vídeo de uma hora Aqui no canal eu acho que tem um ou dois vídeos de uma hora Porque teve um vídeo aí que eu fiz com 10 dias no Minecraft, foi uma hora É, aí eu não sei se vocês gostam muito de vídeos de muito longo, e muito curto Então, se vocês gostam de vídeos assim, longos e curtos, digita aí no comentário, nos comentários aí abaixo se vocês gostam de vídeos longos ou curtos Antes de começar, deixa o seu like aí, também se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E já comecei aqui, vamos começar, na verdade já comecei, só tô esperando carregar Sobreviva sim, plantas nas colônias De fungo, fungos Tem alguns fungos ali Vamos coletar isso aqui Vamos nessa Plantar girassol Não é possível plantar aí nesses colônias de fungo, véi Ah não, isso vai me prejudicar muito Minhas plantas não estão muito lá na frente, isso é ruim Mas ok, eu vou botar aqui uma mina Vou destruir esse túmulo Colocar os girassóis Vamos lá, só continuando assim vai ser muito bom Espara ervilha Coloque a quinose Vou dar aqui na frente que tá vindo Destrói esse túmulo Colocar mais dispara ervilha Vamos lá, essa é a minha estratégia Mais dispara ervilha, melhor Opa, zumbi de cone não Não vai vir zumbi de cone não Já vou botar ali duas dispara ervilhas Pra tentar eliminar aquele zumbi ali de cone Porque ele é perigoso Estrói esse túmulo É... vou congelar esse camelo Mas ainda não Vai ser depois Estrói aquele túmulo Dali de cima Congela o camelão Ah, eu só congelei um Não deu pra congelar outro Ah não, esse cara chato aí fica sugando meus sóis Me dá uma raiva Não vai sugar sol nenhum Para de sugar os sóis Coloca aqui É... girassol Congela... não, não vou congelar não Não vai ser preciso Congela o camelo Que vai ser preciso na verdade Camelo sim vai ser preciso Coloca mais dispara ervilha Coloca aqui noze Peraí, coloca noze Coloca mais dispara ervilha ainda Vou coletar tudo Coleta Usa aqui os... agora o adubo Quase ia falar poderes Eu vou usar os adubos E já tá no final mesmo, né? Pronto Consegui É... passar nessa fase Consegui uma das minhas plantas favoritas Que é o repolho boxeador Que ela vai dar um soco nos zumbis Que chegarem perto dela Tipo, vai ser... Vai dar um bocado de morro no zumbi Isso vai ser muito bom Soca rápido os inimigos que... Estejam na frente ou atrás Então atrás ou na frente Já era Eu vou até equipar ela Viajo antigo Egito É... vou equipar essas plantas Essa aqui também que é uma das minhas Favoritas Ah não Que planta eu deixo? Ah, deixa sim Não pude trazer minha planta de gelo Infelizmente Aqueles fungos já saíram daqui Que bom Deixando a velocidade duas vezes Bota aqui girassol Mina É... vou coletar Tira esses túmulos Coloca dispara ervilha Zumbi dos túmulos Aquele zumbi que joga túmulo Eu acho que ele vai vir Vou deixar aqui Disparar ervilha atrás E repolho boxeador ali na frente Pra se darem muito mal Aqui ó Repolho boxeador Ó Boa Adeus Sou cozinho zumbi Até gostei do repolho boxeador Vou botar aqui também Para de sugar meu sol Faraó Fala na mãe Para de sugar sol O sol é meu O sol cai do céu Aí foi eliminado Perfeito O darem também vai ser eliminado Vai tomar logo o soco aqui ó Boa Ah não O zumbi do túmulo Que joga ossos Ah não véi Nem vi que tinha zumbi cone daqui Que raiva A repolho boxeador Ela é 150 ações Eu vi ela dando Um socão na cabeça Do zumbi que voou pra hoje Não sei se foi impressão minha Mas eu vi Ah não Tem muitos zumbis Sai zumbi Bicho chato Ali no meio Ah não véi Isso de nós Aqui no meio E nós ali em cima também O zumbi de túmulo ali Tá de volta Infelizmente Mas ele vai ser eliminado Vou destruir logo Esse túmulo aqui Sai zumbis Eu usei o poder Eu usei o poder O adubo No repolho boxeador E ele Deu soco em todos os lados A frente Atrás Embaixo Pelos lados Tudo Em cima É Coloca aqui Nós Nós Vou colocar aqui também Dispara ervilha Mais dispara ervilha Vamos lá Boa Consegui sobreviver A noite 14 Vamos coletar aqui Um saco de moedas E vamos Para a próxima fase O jardim Zé Está disponível Ok Objetivo da fase Mantenha viva As plantas em perigo Essas plantas Esses girassóis aí Pessoal Que está em cima De um Um quadrado É Preto e amarelo Se elas serem Eliminadas Se elas serem Devoradas Eu vou perder Eu vou ter que começar Tudo de novo Então Vou ter que Proteger elas E também Proteger a casa Para não entrar Nenhum bicho lá Pega a mina E vamos nessa Ela tem uma ótima estratégia Bota aqui duas vezes Vamos 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 Coloca aqui Essa planta Para discutir os túmulos Deixa eu ver Coloca aqui Mais girassóis Oh zumbi Achou que ia devorar Minha planta Né Ah não O que eu faço Com aquele zumbi Está pertinho Da minha planta O que eu faço Com ele Tem que plantar o Uso o poder Aqui no adubo Nossa Quase que eu perco Aquela planta Eu tenho que Começar tudo De novo Isso ia ser Desperdício De tempo Oh véi Está difícil aqui Tem que usar o poder Eliminei todos eles Vou botar aqui Mais repolhos Boxeadores Coloca aqui Vou colocar aqui Disparar ervilhas Para ajudar Claro né Vamos lá Disparar ervilhas Bota nozes Também para proteger Vai vai Disparar ervilha Carrega Coloca mais uma É Vou colocar mais nozes Estraia esse mundo Daí Colocar nozes Precisa nozes Coloca aqui Vamos 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 Precisa colocar mais Mais disparar ervilhas Vou colocar mais um aqui Vamos Coloca mais Mais disparar ervilhas Ali Coloca mais uma noz Aqui Ah não Zumbi de balde lá em cima Perigo Perigo se aproximando Perigo se aproximando Isso é preocupante Se deu mal o zumbi Se explodiu Vou eliminar logo O zumbi Já sei Toma isso E agora é isso Consiga sobreviver Na noite 15 Vamos para a noite 16 Toca aqui Para sair Consegui rezar Alguns prêmios Ali No negócio Surpresa Não esquece o nome Vamos para a próxima fase Eu acho que aqui É a fase 17 Se não me ganha é 17 Será que é 17 Eu acho que é 17 Vamos coletar aqui as coisas Vou melhorar Minha disparar ervilha Subir em nível ela Vai dar mais dano E mais resistência Quando o zumbi Tentar devorar ela Vai ficar um pouco Mais resistente E vai demorar De ser devorada Mata duas vezes Coloca o girassol Vamos lá Coloca mais girassol Vamos lá Vamos lá Bota uma mina aqui Para quando o zumbi Vira e se dá mal Não Eu botei uma noze Era para botar o girassol Botei no lugar errado É vou coletar aqui os sóis Bota a disparar ervilha Aqui em todo canto Vamos lá Bota a noze Bota repolho boxeador Que é um dos meus favoritos Espara ervilha Espara ervilha Aqui embaixo E agora eu vou Preciso de Eu preciso de nozes E de sóis Ah não Aquela coisa ruim chegou Ali a coisa ruim Para de Aí ele joga o Tumul Tumul tá sendo escudo Pra proteger ele Fala na mão esperta QI level 1000 Ou melhor QI level 0 Tira esse tumul Daqui Coloca Repolho boxeador Vamos lá Os repolhos boxeadores Me ajudam a destruir os tumul Isso é bom Zumbi de balde Se aproximando Já vai tomar soco Zumbi de balde Já foi Zumbi de balde Já foi E agora perdeu o braço Agora tomou o soco na cabeça E foi pra longe É igual a bola de futebol Bota em duas vezes Por que sair de duas vezes Vamos 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 Agora vai vir uma horda de zumbis Tá cheio de bicho Além De zumbis Fazer uma coisa que vai me ajudar muito Então é isso Todos os zumbis Boa Só tem um fã no meio Daí de balde Que vai se dar mal Ou melhor Já se deu Se deu mal o zumbi Foi eliminado com sucesso Vamos pro próximo nível Na verdade nível não Vamos pro próximo dia Dia 17 Nós concluímos o dia 16 Vamos pro dia 17 Nunca tenha mais do que 14 plantas É o objetivo desse dia Então não posso ter mais do que 14 plantas Tudo bem Vou letar isso Tem ali um contador de plantas Eu não posso ter mais de 14 plantas Agora eu não posso ter mais de 12 plantas Porque eu já botei 12 Então eu não posso ter mais de 12 plantas Só vou botar repolho boxeador Que vai me ajudar Pronto Não vou botar mais girassóis Agora só repolho boxeador E noze Não vou me arriscar e botar mais girassóis Porque pode ser ruim Vai sol Vai demorar de vir sol Mas vai valer a pena Coloco sol Tem zumbi aqui embaixo Já coloquei repolho boxeador E eu vou precisar de Alguns É só isso Eu não vou me arriscar Também botar A devoradora de túmulos Porque eu vou gastar Aquela planta Aí vai ser ruim Não vou me arriscar Vou colocar agora só Noze Pronto Eu queria que o jogo Tivesse três vezes Pra adiantar mais Porque o zumbi anda muito lento Aqui ó Velocidade uma vez E velocidade duas vezes Zumbi do fogo Ah não Fala também Botei o repolho no lugar errado Oh raiva Zumbi do vídeo de baixo É o zumbi do vídeo de cima Ok Tô sem girassol Se eu tirar a planta Vai ser melhor Eu posso colocar outras Isso é bom Ah não Eu tenho que ir no lugar errado De novo Tô confundindo Repolho com Noze É agora é só esperar Vamos esperar Queimou minha planta O zumbi ali O zumbi ali foi iluminado Vamos arriscar e botar a planta de tumulto Sai zumbi Ah o cortador de grama Ah o cortador de grama acabou com ele Que bom Espera aí Eu vou usar o adubo aqui Eu vou usar o de cima também Deixa eles virem mais pra cá Pro túmulo sair da frente Na verdade eu vou usar agora Consegui outro adubo Tira essa planta Consegui eliminar todos os zumbis dessa partida Desse dia Consegui até um troféu Legal Consegui um troféu né É um troféu Adubo reforçado Amexene Um adubo A mais durante uma fase Legal Espera aí Eu vou sair aqui do mapa Sai do mapa Sai da fase Pessoal No próximo vídeo A gente continua Se vocês ainda não deixaram o like Deixa aí Pra não se esquecer Deixa o like Também se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações No próximo vídeo A gente continua No level 18 Até o level 23 Level 18 Até o level 23 No próximo vídeo A gente continua Então valeu Fui E tchau pessoal